Fala, fala, fala! Olá, galerinha! Vocês estão na paz? Eu estou na paz em nome do Senhor Jesus! Galerinha, olha só aqui! Estou aqui no rancho, né? Aqui na beira do rio. Acabemos de almoçar agora. O Ceará está lá. Rapaz, aconteceu o imprevisto. O Ceará queria vir pro rio agora, a mulher não deixou não. A mulher fez ele lavar a louça todinha pra depois vir pro rio. A galerinha aí está um frio aqui, galerinha. Daqui a pouco eu vou tomar um banho. Estou imaginando tomar um banho aqui. Porque está frio demais. Fala um negócio pra vocês, viu? Pensam num frio de arrebentar a boca do balão. Mas é isso aí, galerinha. Se inscrevam no canal, você que não é inscrito ainda, dá seu like aí. Você vai ver o dia a dia aqui do Baianino de Paratinga. Vocês vão ver também que a vida aqui no interior de São Paulo é gostosa demais. Olha só que lugar maravilhoso é esse aqui. Olha só. Olha só. Olha só. Que lugar. Da hora, galera. É isso aqui. Vocês vêem. Olha só. Sombra. Pé de ar. Ali na frente, mais na frente ali. Como diz, é maravilhoso demais, é um lugar de você se divertir no final de semana, é um lugar de você trazer a família para passear, olha só o que é pediável aqui, tem as trilhas, olha. Olha aqui, vocês estão vendo aqui, isso aqui é o Rio Tietê galera, lá em São Paulo o Rio Tietê é totalmente diferente daqui, vocês veem a diferença que tem o Rio Tietê lá em São Paulo, com o Rio Tietê aqui, olha o mundo velho de água, você se perde, aí olha só, tem uma, água limpinha, água tratada, ali mais embaixo tem uma barragem aqui, entendeu? Vocês vão acompanhar ali, vocês vão ver, que chá eu vejo aqui nos meus pés, água limpinha galera, e o Tietê lá em São Paulo, muitas pessoas veem, ai mundo, é isso, olha aqui, que benção de Deus é aqui no interior de São Paulo, aqui na cidade de Buritama, olha, tem um tonhado aí pra vocês verem. Quando acabar tudo isso e essa pandemia aí, você que quer conhecer Buritama aqui no interior de São Paulo, Buritama, Birigui, pois vocês, se vocês virem conhecer, vocês não vão se arrepender não, viu? É um lugar gostoso, um lugar maravilhoso, pensa num lugar bom e bonito. A água chega azulzinha, azulzinha, de limpa, que é a água aqui, galera. Pra vocês terem uma ideia, uma noção. Olha aí, olha. Olha, vamos tomar banho, desvagar, lá embaixo. Ali tem uns pires ali, as pessoas pescando. Só não vou entrar na água agora, porque tá frio demais, entendeu? Tá frio. Tá dando pra entrar na água agora, mas esquece que a água tá gostosa, tá? E eu acabei de almoçar agora também, mas daqui a pouquinho vocês vão ver. Aí daqui a pouco. Tá dando mergulho aí. E hoje eu vou jogar o Ceará na água. O cara já falou que não vai tomar banho, que tá com febre. E hoje eu vou jogar ele na água. Pra vocês verem que lugar maravilhoso é esse aqui. De Buritama, no interior de São Paulo. Vale a pena vocês virem conhecer aqui. Do lado de Birigui aqui. E praticamente é... É Birigui. Pertinho um ano do outro, uma cidade da outra. Bem pertinho. Né? Aqui no rancho aqui. Eu tô no rancho de um colega nosso aqui. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Pra vocês que gostam... De lazer. Pra vocês que gostam de descanso. E ter um dinheirinho aí na poupança sobrando. Investir no terreno aqui, no rancho aqui. É maravilhoso, hein? Terreno que você pode... Esse é o momento de lazer. Você que é aposentado, que quer descansar. Vale a pena vocês comprar e investir no terreno aqui. É isso aí, galera. Daqui a pouco nós vamos mostrar mais pra vocês aí. Aí. Vocês estão vendo aqui, galera? Eu tive de parar de filmar ali. Porque... Filma um pessoal ali. Né? O pessoal não gosta. Mas... Vocês... Vocês veem a areia que é aqui. Gostosa, bonita. A areia. Olha só. O mar de água que é aqui. Ali na frente tem a usina hidrelétrica. Aí ali tem a barcaça. É o desembarco. Mercadoria. Né? Onde que leva a mercadoria por dentro do rio. A barcaça. E pra vocês terem uma ideia, meus irmãos. Olha só que lugar maravilhoso é esse aqui, ó. Ó. Os banquinhos, uma árvore. Isso aqui é gostoso demais. Isso é... É lindo. Isso é uma bênção. Vou falar um negócio pra você. Falta dinheiro, ó. Falta dinheiro. Um dia que Deus me dá condições, em nome do Senhor Jesus, pra mim comprar um terreno por aqui. Quem sabe um dia. Né? Nada é impossível. Para aqueles que crê. Em nome do Senhor Jesus, um dia, quem sabe que Deus pode me dar essa graça aí. De eu possuir um terreno aqui. E o nome do Senhor seja glorificado. E você também não desista do seu sonho, não. Corra atrás, batalha, luta. Você entender? Porque... Aqui... É maravilhoso demais. Quero deixar um abraço aí pra galera. Que estão me seguindo aí. Né? Tanto como no canal Baianini Paratinga. Como no canal A Quebra das Muralhas de Jericó. Entendeu? Quero mandar um abraço aí pra toda a galera do interior de São Paulo. Mariapos, Adamantina, Flórida Paulista, Rinópolis, Núbia, Parapuã, Baste, né? Se eu esqueci outra cidade aí, que vocês me desculpam. E pra aqui também. Pro interior de São Paulo aqui. Birigui. Esse lugar de Penápolis. Né? Pra todos aí. Pra pessoal. Já lá em São Paulo também. Estão me seguindo aí. Que dá pra ver ali. Pessoal de Tietê. Tietê, São Paulo também. Um abraço para todos aí. E o pessoal também de Santo André. Aquilo abraço aí ao pessoal de Santo André. E também um abraço para todo o pessoal de Rio Claro. E de Campinas também. Né? Aqueles que eu esqueci aí. Aquela cidade que eu esqueci. Que meus irmãos... Desculpa aí. Mas nós estamos aí na batalha mostrando aqui. Dessa vez o interior de São Paulo aqui. Né? Do lado de Birigui. Aqui uma cidade maravilhosa. Vale a pena... Conhecer. Pra você que quer um descanso. Vale a pena conhecer bastante. Né? Então... Que... Vocês tem uma ideia. Ó. Que benção é. Aí, ó. Que benção de Deus aí, ó. Ai, meu. Tô louco pra pular dentro d'água aqui já. Tô doido pra pular dentro d'água. Só não pulei dentro d'água ainda porque... Acabei de almoçar nesta hora e a água também tá fria demais. Né? Queria deixar também um forte abraço. Pra toda a galera da Bahia. Toda a galera da Bahia. Que me encergo aí. A galera de Bom Jesus da Lapa, Bahia. A galera da minha cidade, onde eu fui nascida. Lá na Bahia. Baratinga, Bahia. Um abraço. Para toda a galera de Baratinga, Bahia. Né? Aquilo abraço carinhoso. Um abraço pra galera de Botirama. Né? Para todos aí. Toda a cidadinha ali. Da Bahia. Cateté, Brumado. Ali. Feira de Santana, Riacho, Guanambi. Né? Macaúbas. Aí para que as todas as pessoas... Um abraço maravilhoso. Olha só que vocês vejam. Que maravilha. Que loucura de lugar. É esse. Né? Pra vocês verem. Que não precisa a gente ir longe. Aqui mesmo. Lugar maravilhoso, irmão. Eita que benção de Deus. Olha só. A passagem que é aqui. Coisa gostosa que é aqui. Aqui a gente também pesca. Né? Mas hoje nós não veio pra pescar não. Nós veio meio só pra divertir com os colegas meus. O Ceará tá aqui do de ontem. Ele ligou pra mim. Eu falei. Eu vou lá hoje lá. Eu vim aqui. Foi só pra tomar um banho. Né? Esperar daqui a pouco aí. Pra nós tomar um banho gostoso aqui. Um banho de água. E uma galera. É água doce. Maravilhosa. Limpa a água. É uma benção. Pra vocês que tem uma ideia. Olha só aqui. A água. Que benção de Deus. É isso aí, galera. Que vocês continuem. Ativem o sininho de notificação. Pra que vocês possam receber mais vídeo. Né? Daqui do interior de São Paulo. Aí vocês vão poder ver. Né? Que o lugar é maravilhoso demais. Assim vai ser postado vídeo diariamente. Aqui no canal. Baianino Paratinga. Do dia a dia. Da gente. E as pescarias que a gente faz. Hoje não vai dar pra pescar. Nenhuma porque nós não trouxemos barcos. Também. O Ceará não trouxe o barco. E também nós não viemos para pescar. Nós viemos só pra tomar um banho mesmo. Porque trabalhar a semana toda. E ficar dentro de casa sabe de mim. É gostoso. Tem um lugar assim pertinho pra ir. É bom. Tô bem. Ó. E logo eu vou estar postando um trabalho. Um vídeo pra vocês. E do meu serviço. Aonde que eu trabalho. Com o que eu trabalho. Vocês viram um vídeo. Mas foi um vídeo curto. No caminhão. Eu vou mostrar pra vocês. A minha realidade. Aonde que eu trabalho mesmo. Lá dentro do barracão. Eu trabalho numa prensa. De reciclagem. De reciclagem. Aí vocês vão ver. E é como que é a vida. Porque muitas pessoas. Acha que o dinheiro. Está acima de tudo. Não tá. Está acima de tudo. É a fé em Deus. É o amor. A paz. A graça. A sabedoria. E os amizades que a gente tem. E a saúde. Né. Então é isso aí. Não se esqueça que. Nós todos somos irmãos. Né. Todos nós somos irmãos. Por parte de Cristo Jesus. É isso aí galerinha. Vocês. Venham conhecer. Aqui. Essa maravilha de lugar. Que é aqui. Né. Vocês vão gostar. Vocês vão adorar. É show demais aqui. Aê. Meu Jesus. Deus fez a natureza tão linda. Deus fez um lugar desse aqui. Que eu vou falar um negócio pra você. Ninguém consegue explicar. As bênçãos de Deus na nossa vida não. Olha só que maravilha é essa aqui. É só Deus mesmo. Só Deus é Deus. Porque. O homem pra fazer isso aqui não faz. É só Deus. É só Deus. Consegue fazer esse negócio. Maravilhoso aqui. Essa passagem. Linda. Que vocês estão vendo aí. Esse mar de água. Que soma. Que soma. Aí fica um convite pra quem quiser conhecer. Né. Aqui. Buritama. No interior de São Paulo. Aqui do lado da minha cidade que eu moro. Ibiringuim. Pra quem quiser conhecer. Venha conhecer. Vocês vão adorar. Vocês vão gostar. Entendeu. E com um forte abraço aí. Pra quem quiser. Entrar em contato comigo também. Né. Pelo WhatsApp. A gente está conversando. A gente está. Falando. Mas a palavra. É só você. Né. Entrar em contato comigo. Pelo WhatsApp. 996. 36. 2514. Entendeu. Aí a gente vai estar conversando. Eu vou estar falando um pouco para vocês. Como que é essa delícia de lugar. Vocês que. Que pretendem morar no interior de São Paulo. Pretendem comprar um terreno. Aqui. Não tem nem um. Nem dois. Nem três condomínios. Não tem vários condomínios. Um terreno. Para vender aqui. Entendeu. Você que é interessante. E que se interessa. Comprar um terreno. E que se interessa. Viver. Né. Na paz. Aqui é um bom lugar. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E logo nós voltaremos. Com muito mais. Uau. Fui.